Olá, seja bem-vindo ao canal A Voz do Bem de Itapiúna. De acordo com a COGÉ e a FUNSEME, nesta terça-feira, dia 7 de junho de 2022, o açude Castro está com 44,50% de sua capacidade. Esse é o melhor volume acumulado nos últimos 10 anos. Curta e compartilhe. Inscreva-se em nosso canal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto